Tudo bem, muito bem mesmo, eu sei que você vai escolher o meu vídeo, sabe por que você vai escolher o meu vídeo? É porque eu não sou um cara famoso, mas se fosse que era um cara famoso, irias gastar seus minutos, suas horas, a assistir os meus vídeos. Mas como não sou um cara famoso, por isso que você vai escolher o meu vídeo, por isso que você vai escolher o meu vídeo. Mas saiba-te, eu um dia vou ser um cara famoso, e você vai ficar uma hora de tempo a assistir os meus vídeos, que Deus abençoe.